O pobre dozinho do coitado, essa eu não sei nem como ele aguenta Porque todo grupo de whatsapp que eu abro, é uns áudios e falta de respeito até Mas não tem problema não, eu graças a Deus, Deus me fez correto Porque se eu passo em um lugar e alguém faz assim pra mim, eu esqueço Agora quando alguém faz assim pra mim, eu não esqueço nunca Então é por isso, é por isso que graças a Deus eu tenho esta amizade com vocês Porque as duas maiores virtudes do ser humano é o amor e a gratidão Eu sou muito grato a vocês, por tudo que o povo de Codó tem feito por mim Iniciando com um grupo pequeno e um grupo hoje que está aqui a monstruosidade Eu sou muito grato a pensamentos Obrigado.